É um. Ai que é um. Matei, velho. Alô, porra. Agora. Oh, esses rapazes. Vocês já viram. Vocês já viram texto inteligente, né? Granada. Tenho na. Rodada bem sucedida. Valeu, Morgan. Vou nem falar, ia falar, não. Eu tava almoçando, mas não vou. Tchau. E aí E aí ? E aí ? A CIDADE NO BRASIL